Obrigado. 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 Marci, lencemairy. Parem grunting. Não vá apenas. Fique conversas. Corta, corta, corta! Corta! Ficat,wartsmaj-lo, saci-la. Ficat, desele. Quebra, 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 vamos! Dobre, bom, vamos! Muito bem! Super! Dobre! Uciekaj, 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 uciekaj! Muito bem, muito bem! Muito bem, muito bem, muito bem! Poxa na ele! Poxa! 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 Poxa Poxa! 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 Dobrze! Poxa! Nic ai, pistou! K efforts! Tak! O que é isso? O que é isso? Trêma a mão! Muito bem! Estabilizou! Marcin, não vai! Estou em mão! 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 Eu vou, pois ele já vi diyor! Não gostou! Ohu! Síbougu Sheik hoje vai! anytime Thanks! 3 теперь! 2, 2, 3! 1, 1, 2, 3! 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Aplausos Aplausos Aplausos